Fala galera, SargentoRock1967, quarto dia de Ryzen, bora começar, hoje eu já tava ali no um terço quase do penúltimo capítulo, vamos ver se eu acabo o jogo hoje, bora lá, já estou atrasado, então já estou começando logo, não tem ninguém vendo mesmo para variar, mas tem gente que vê depois hoje no YouTube, aí eu começo sempre na hora, 8 horas, hoje atrasou um pouquinho, tava no meio de um desafio lá do nosso amigo Injustice 2, aí tinha que acabar as porradaria para poder completar, chegar aqui, atrasei aí 15 minutos, na verdade 17 no relógio, mas meter ficha, valeu? Fica de olho, SargentoRock tá aqui na parada, Rize de Sony of Home, aí tu já sabe que de leve nós estamos nas intelectualizações das Paradesions, ou seja, vou quebrar os romanos na porrada. Saquei ali que as paradas rolou umas trairagem e o maluco não curtiu as trairagens. Semana passada, eu joguei na quinta-feira no bate-papo, e aí joguei mal, joguei sem muita atenção, perdi um pouco da história, mas deu para sacar que ele descobriu que o pai dele foi morto na trairagem, que era muito comum em Roma, naquela época o nego matava mesmo, dois, três anos no poder, nego fazia outra eleição não, nego passava o rodo fininho, será o fininho, o rodo rápido, secava geral e ó, entrou alguém, tá no bate-papo, manda um oi aí para mim, manda um beijo, um abraço. Fala chocolate, não vale um giro não, mas eu vou passar geral aqui. Vitorianos! Mas o que é isso? Um bravo herói? Um experiente veterano das campanhas? Soltem as armas, uma vez, peguem as armas, e entrem! Não deixem os balanços aqui, peguem eles! Falou, falou! Ah! 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 É isso mesmo! Ah! Ahh! Ah! Ahh! Eeeey, perdi a prática, chocolate, vamos fazer de novo. Esqueci aqui os comandos todos aqui, me enrolei todo. Eu to apertando A para correr. Pretorianos! Mas o que é isso? Um bravo herói? Um experiente veterano das campanhas? Soltem as armas ou matarei a todos aqui mesmo. Pegue eles! É isso mesmo! Quem tire uma lição para esse garotinho? Tome-a! A! 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 Ele morreu? Pate o bestilho! Não tá funcionando muito bem não. É, pior é que é. E pior, eu tô tentando fazer como eu tava fazendo antes. Tentando segurar as defesas e não tá rolando, cara. Os caras vêm ali com a parada vermelha, eu não consigo defender, eu tenho que fugir. Bora, Mario. Mas o que é isso? Um bravo herói? Um experiente veterano das campanhas? Soltem as armas ou matarei a todos aqui mesmo. Ah, tá nada, eu já tô tentando matar esses caras três vezes. Backhand! Ah, é isso mesmo. Ensine os municípios de braquinha. Ah! 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 Ah, perdi o ritmo. Foda. Soltem as armas ou matarei a todos aqui mesmo. Peguei-lo! Peguei-lo! Ah, é isso mesmo! Ensine uma lição para se mertiga! Peguei-lo! 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 É isso aí. É isso aí. Boa. Saco. Um botão para atacar no jogo é A. Outro é para atacar no B, C. Aí eu fico apertando o A e ele fica batendo no escudinho. Criar um babaca. Porra, que raiva. Pretorianos! Mas o que é isso? Um bravo herói? Um experiente veterano das campanhas? Solte as armas ou matarei a todos aqui mesmo. Pegue ele! Não deixe de falar. Pegue ele! Vai logo! Vai logo! É isso mesmo! Ensine uma lição para os cibernistas! Ele morreu! Mata o mestre! Tente-lhe! Tente de�per-lhe! Lá! Tente de Ah! Por seu, Paulo! Retirei o reforço! Retirei o reforço! Obrigada, seu filho! Esqueci do paninho que mostra o caminho. Vou dar uma olhada aqui e ver se não tem nada. Que legal! Um legionário assassinou o Ático e Jando! Tem alguém? Vocês, vão olhar! Nada! Volta! Vem aos seus postos. Sim, senhor. Deu perdido nos caras. Tem que ficar longe das ruas para evitar problemas. Tem um traitor assolta e nós vamos encontrá-lo. Você, assassino desgraçado! Vamos, homens! Larguem as armas! Larguem as armas! Larguem as armas! Larguem as armas! Caramba! Brincadeira, né? O cara está de costas. Você vai dar o golpe, ele vira e te corta. Espalhem-se! Tem um traitor assolta e nós vamos encontrá-lo! Vocês, assassino desgraçado! Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 É imorrível Imorrível Não posso me arriscar Não posso me arriscar Você entende? Eu sei que sou um mortal Mas o povo é muito instável Um golpe de sorte seu e ele Um golpe de sorte seu e ele Um golpe de sorte seu e sua barriga está aberta Um golpe de sorte seu e sua barriga está aberta Um golpe de sorte seu e sua barriga está aberta Esse é o último suspiro comodo RECbloquei De novo eu matei o como de3 vezes Filhinho Filhinho Ele matou um meu filhinho. Desgraçado, me custou uma fortuna. Ave César. Eu sou Damoclis. Eu sou a Vingança. Você é o próximo. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Ai meu deus. Babilo Olavo gritou. Mata ele. Mata ele. Mata ele gente. Que pé a serra. Tá demanhado rapaz. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Sumi na escuridão escurecida da escuridão escurecente. Minil Minil Ai ai Só conheci um homem capaz de lutar assim É o amigo dele Vamos terminar o que seu pai começou Mario Bem, temos que sair daqui Hum O cara é pra ira também Que vai dar uma prairada no Nero Que pra quebrar o Nero Não, o grupo ta aberto Chris Pera ai que eu tenho que chamar o Chris Que o Chris ta achando aqui Tá fechado Não, nada O grupo ta aberto Como é que era o Chris? Deixa de ser fronha Entra ai Hehehehehe Não É porque Se eu sair Eles assustaram Não entendi Ele ta oculto Pera ai que eu vou chamar ele no celular Eles não escutam mais a verdade ou a razão Eu os avisei sobre Britânia Mas foi em vão Não 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 Os Bretões? Fala Chris Entra ai O grupo ta aberto Todos Todos que se opõem a Roma se aliaram a eles Até mesmo tribos de terras distantes enviaram suas enormes bestas de guerra O imperador e o Cômodo fizeram inimigos Muitos inimigos Ao longo do Império Esses Bárbaros perceberam como ficamos enfraquecidos sob o comando de Nero Eles querem nos destruir Destruir o Império Com o Cômodo morto Vão me pedir para assumir o comando Ok E vou precisar dos meus melhores homens Para proteger Roma Quando suspeitei de que era você na arena Prepararei isto O Imperador deve morrer E ele irá Mas precisamos salvar Roma primeiro Preciso de você, Mario Lute pelo seu pai Lute pela sua legião Lute por Roma Por isso que ele voltou como general no início do jogo Que você vê ele generalizando lá Lúdica O destino dela já esteve em minhas mãos Agora ela lidera um exército de mil tribos Suas enormes bestas de guerra Atacam nossos portões Os males de um império podre Caindo sobre sua capital Todos devemos responder por nossos atos, Nero Mas é o povo de Roma que agora responde pelos seus A Búdica A Búdica Sua luta não era contra Roma Mas contra Nero Que matou seu e o meu pai E nós Teremos nossa vingança Bubuzinha Se Roma cair Então nosso mundo ficará perdido nas trevas O caos irá destruir a civilização E eu não deixarei que isso aconteça Bom, é o último capítulo Que eu vou emburacar Vai passar de duas horas Fala Chris Fala Chris Ele está eternando Ele está eternando só aqui Eu ovo enferme Esse chat é meu? Dabe o seu Chris colocar no charme Você está colocando o seu estônio aqui? Eu! 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 Agora, agora inclui meu áudio, no grupo, senão eu não gravo a terceira que eu falo. Peguei o áudio depois. Não, não. Ué, eu estou sendo um áudio de volta. Não era porque aconteceu isso. Tá me ouvindo aí, Edu? Estamos. Não sei o que eu consegui fazer, cara, mas eu não estou esperando o áudio do jogo. Você não está escutando o quê? O áudio do jogo. Mas você está no mix? Estou. Não estou nada. Não estou no mix? Não, não. Não, eu estou. Eu estou no grupo de vocês. E aí, tipo, quando entrou no mix eu estava dando eco. Aí eu achei o áudio do mix, eu achei o nome do jogo depois. Até que eu vou sair do grupo e já entro. Vamos. Nossa linha começou a ceder. Estão trazendo os elefantes. Morro deles. Paros deles. Quando chegarem os nossos fundos de combate, será o fim da décima fase. Carvalinho não aguardará com no drastico, não hum? Vocês conseguem o lugar de termos de guerra. Está acerdo sobre os nossos roz gigantes da direita da direita. Carvalinho. Ele vai chegar e partir ao fim-feitos ainda do liegen-feitos. Na ocasião, Gato Pigilson ganham oorts tal das ferramentas dentro das ferramentas dentro dos dedos doExportes de percurso. Os Kososieres dois falam que depensaram muito antes dos teamedos. Puto. E aí Descarga! Descargue por ali! Descargue por ali! Atende! Posso de pique, Mário! Pode morrer! Índio nos guerreiros! Descargue por ali! Vire-nos guerreiros, Mário! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?